Música 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 Enfim Enfim Conhece Enfim Conhece Enfim e eu estou aqui. Eu estou aqui para apresentar o livro do livro, o livro do livro, o livro de todos, e eu estou aqui, estou com o culto de beleza. E, desde alguns dias, isso é convencido. Eu peço ficar no interior, que espera lhe dar o pílpura. E aí chega 2015, para saber o culto, e que antes de terminar o pílpura, eu comecei a ver com o cílpura. Até que para o cílpura, ele é um pouco de valer. É um pouco de valer. Ele é um pouco de valer, e a linha de todos os mercados para se chamar de valer. Eu acho que é o cílpura! E é o cílpura! E o cílpura! A cadeira, o papel é tudo, tem uma água de tempo. A água de tempo. Parece que ele se preocupa com as pessoas. Mas não é uma tarefa fácil. Mas quando o público se preocupa com a gente, eu fico na raiva de cima. Eu não vou se preocupar com a água de tempo. Se preocupar ali não é mais fácil. E o público se preocupa. Então, a água de tempo é meio truque, e truque é um ator. Ou seja, nós precisamos sair daqui com alguma coisa, com uma comissão formada. Esse recurso não tem um deputado direito. Para quê? Para que a gente chegue, para que chegue, você seja convidado para a mídia pública em Parcá. Você não sou, hein? Para que a gente fique aqui. O que é que você tem? A gente chega lá de perto, você tem isso aí, mas não tem muitos direitos. A gente precisa... E é! Ele deve chegar lá de outro ponto que é, porque você não é só a platista pública e não é carregado de arroz. Quando você é muita culpada, é de ver o arquivo. Quais são os trabalhadores que você tem? Ele tem que tomar uma aventura mesmo. Outra coisa, eu dou. Tem que escrever muito bem. Vocês não sabem isso aí. É incrível. Ele diz que de tudo fica três coisas. É a certeza de que precisamos começar. Me dá problema, tanta coisa. Eu vou começar um curso daqui a acelerar. Eu vou começar um curso daqui a um. E aí, eu vou comendo. Pensou no papel ali. Você está com uma zeta espiritual. Eu tenho uma energia. A certeza de que precisamos vai terminar. Você começa. Aí ele continua. Ele vai mais longe ainda. Tenho certeza de que precisamos terminar. Tenho certeza de que precisamos terminar. Então, você começa aí, continua. Eu perdi, não? Não vou perder ninguém. Então, fica o aí. O meu Lyra vai ter uma obra aí por aquele um cilindro. O meu dolor, o meu molho editingor. É... Ele não está no gelo. E outra coisa, mantém considerando. A mecula. O outro,ena TV. E quando você quer por tu uma árdua mineral mônica. Ele não está preocupado que ele tem nada lá. E essa outra prova, que a gente precisa... Só fazer disso aqui, digo. O vereador, eu repito, sei o que é que você precisa cavar truque. Talvez porque o direito de aplicar é só cavar. É assim, eu brinco. Porque você se sente, você se sente na terra e você tem que ir lá cavar no truque. Somente tem dinheiro pra isso. Pois é por isso que a gente pode apresentar mais. Quando o Silvio disse aqui, o outro mesmo, pode ter uns 5% de água potável. É 0,5% do Brasil. No Brasil, 0,35%. Então, nós somos do País da Águas de Manila. O País da Águas de Manila. E a gente passa a propagandista da Águas de Manila. Que é o 0% que está na minha vida. E só lembrando, certo? De todo o princípio de água potável, de todo o princípio de água potável, aqui no Brasil, os seus clientes é a condição de 100%. Então, agora eu vou fazer mais condições com ele. Porque a gente explora tudo. Mas a gente não tem algo que não. Mas a gente não tem nada de lugar de índole aqui. Então, a gente é a carga da campanha, tudo é criado aqui. Para lá, para fora. E eles consumem. Consumem muita água. E a gente está sempre ali. Então, se a gente consumir, se a gente não seca muito, se a gente fizer essa condição de desvila atrás, aí essa condição de desvila, que vem de jeito. Então, a gente já fez outra. Agora, a conexão, por cá, ela tem que sair daqui, que a gente vai remitir, que a gente vai cobrar. Porque se não, a gente fica do mesmo engenho. Então, lá não é louvado, sim. Mas é lamentável. A gente ainda está fazendo negócio desse, mas se não sozinho, sozinho, sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. Então, a gente aqui tem que dar as contas, porque tarde daqui somos dois. Então, nós brasilamos, não tem o quê? Não tem as coisas de muito. Então, a gente tem que começar, fazer uma empresa que não vai entrar. Isso vai estar de certo. Quatro meses do ano de novo. Então, se eu não me achar, com esses quatro meses, acho que eu vou ter a gente aí, né? Eu acho que... Mas só tem um mês de chubá também. Então, sabe que os ministros da Grito, é que não vai entrar, se eu converso e conseguir bater por do carro. E aí, a gente pega essa condição, é do tempo, 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 e eu vou bater lá, vou bater na porta. Porque tem que ter esse bloque, vai atrás. E sempre vai atrás, e aí. Muito obrigado. Tchau. Tchau.